O mundo está doente. O mundo está em crise, crise financeira, crise alimentar. E hoje eu trago um convidado especial que vai sugerir para nós, nesta fase de crise, o que é que melhor será para o pequeno almoço dos angolanos. Sra. Cheney, Sra. Ministro do Comércio, o que é que sugira aos angolanos, nesta fase difícil do país, em que o pão está caro, o que é que podemos tomar ao pequeno almoço? Batata doce, banana, mandioca, por que não? Mas o Sr. Ministro também foi criado a comer batata doce, mandioca, banana, pão com chá ao pequeno almoço? Honestamente, não. Sra. Ministro, batata doce, mandioca, é coisa que sempre me sugira para batar bichar? Eu vou ficar sem pão! Se tu não comeres pão ao pequeno almoço, morres? Não, não, chefe, não morro. Não vou morrer. É óbvio que eu não estou aqui a dizer que não vamos comer pão. Atenção, não é? Mas o Sr. Ministro não tem vergonha de sugerir isso? Honestamente, não. É por que não mudarmos os hábitos alimentares? Dá e me dá? Qual é que é o problema? Não, 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 não. Peça desculpa ao pessoal! Morremos todos?